Música Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com o Katawa Shoujo E lembrando mais uma vez que quem quiser jogar esse jogo aqui, que é bem bacana, embora que seja bem parado, né? Meio parado, o link para download está na descrição do vídeo, assim como o pacote de tradução também E após instalar o jogo e o pacote, vocês tem que vir aqui na opções, né? Deixa eu só mostrar de novo aqui para quem não viu o primeiro vídeo, né? Você vai vir aqui e selecionar de homem, tem aqui português e brasileiro, beleza? Tá, e vocês viram o vídeo passado, eu escolhi a roda que seria para a Amy Para a Amy não, para a Lily, né? Mas que muita gente pediu para seguir a roda da Lily, que é a mais interessante história, que é mais puxada Mas muita gente pediu também da Amy Para falar a verdade, eu... Eu acho legal a Amy, velho, depois com o... Da parte que eu escolhi da Lily Estou curioso, então vou tentar fazer as duas rotas, né? Da Lily e da Amy Não sei se vai dar certo, mas vamos lá então Tá, vou só pular essa parte aqui que eu já passei Bom, chegamos no ponto que eu... O ponto que eu tenho que escolher, né? Não é outra vez porque a Iteria é leve Que seria a rota da... Da Lily, né? Que eu... Que eu ia seguir Lily, ou da... Da Rin, ou da... Hanna, que eles ainda tem... Só para escolher essas outras duas Mas se eu for... Aqui vai em frente, eu vou escolher a rota da Amy Então vamos lá então O que vai dar? O que eu estou pensando? Eu vou realmente desistir e deixar a Amy ir à frente? Acelero o passo Chegou a pleta a segunda volta E sem pensar muito eu vou em frente E Amy olha para mim e sorri Ainda eu correndo? Não quero Que pense Que estou fora de forma Amy dá uma risagem, se perdeu o ritmo, claro Ela acelera ainda mais Bem, se é assim que quer jogar? Assim como ela... Como ela acelera Sinto meus pulmões queimando e minhas pernas estão a perguntar o que raio estou fazendo O ácido lástico dos meus músculos grita, mas tampa meus ouvidos Não posso ficar para trás, por isso que seria uma... Por isso que seria uma derrota O meu lado racional questiona minhas ações logo que começamos a jogar Eu se poderia, mas realmente não consigo pensar no momento Ela é tão rápida Como a High Clip sinto uma corda puxando meu peito Uma sensação sufocante de aperto e dor Antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa além de... A PIIP A pista desaparece debaixo dos meus pés Eu tropeço com uma mão segurando meu peito e outra esticada para a pista para não cair de cara Eu me viro o rosto e seus olhos se arregá-lo Ressal! Ela grita para mim correndo do outro lado da pista O que aconteceu? Nada! Não, não, só... Espere com calma Acalme-se, não se assuste Sem pânico O que é que eu chamo enfermeiro? Eu fecho meus olhos desligando-me completamente do mundo exterior Meu coração luta para alcançar o ritmo normal Aos poucos a dor no peito começa a diminuir Então a dor passa como se nada tivesse acontecido Não foi... nada? Não, alguma coisa aconteceu Eu abro meus olhos novamente e vejo em mim muito preocupado Acho que estou bem Minha voz parece estranha até para mim mesmo Soando completamente apática Isto me faz Amy francer suas sobrancelhas Não acho que esteja Ela olha novamente para mim e decide Certo, você vem comigo Precisa enfermear ali Amy segura meus braços e puxa para cima Sinto-me enjoada, mas recuso quando Amy oferece seu ombro para que eu me apoie Sinceramente sinto-me um pouco envergonhada de minha fraqueza Preferiria que Amy não ficasse preocupado comigo Mas parece ser tarde demais Caramba, realmente prefiro que ninguém se preocupe com minhas condições Mas a esse ponto parece ser tarde demais para isso também Queria poder lidar com isso sozinho Sem ser um incômodo a outras pessoas Com desejo pelas coisas Queria não estar nessas condições em primeiro lugar Enfermeiro Amy entra no seu escritório sem ao menos bater na porta Mas isso não assusta Bom dia, querida Como vai? Querida? Enfim, ele bebe sua xícara de café com calma Eu até vejo a cara da Amy olhando para mim no correio Eu tô Risal, o que te traz aqui? Estávamos correndo aí Ele tropeçou e ficou com a mão no peito Então eu quis Aô Aqui chamar ele ficar espelhando a deitar A gente disse que está tudo bem Mas daí eu pensei que eu devia Caramba, deixa eu ler caramba Eu pensei que eu devia ler aquilo de qualquer forma e... Está bem, Amy Acalma-se Risal, o que aconteceu? Eu não sei A gente estava correndo Então meu peito começou a doer Que nem antes Mas passou depois de alguns segundos Foi só uma agitação ou coisa do tipo Afirmei de estranho como se foi uma agitação Fosse algo tipo de paradoxo Não foi isso que eu quis dizer Quando sugeri que fizesse exercícios Preciso tomar mais cuidado de sal Eu estava tomando cuidado É que... Parando para pensar Eu apostei corrida com membros Do tipo de corrida Não é algo muito esperto a se dizer É que o quê? É tipo... Eu estava apostando corrida com a Amy Amy? Isso é verdade? Amy fica incomodada Parecendo arrependida Ai... E você condedorou ela Né, seu burro? Ah, bem... Ah... Bem... Finalmente ela desiste de tentar falar E simplesmente acena com a cabeça Me fermece o espírito E coça sua testa Amy, você precisa entender O limite dos outros Não sei se ele já te falou Mas Risal tem um coração fraco E fazer com o que ele após ter corrido com você É uma completa falta de responsabilidade sua É... Na verdade fui eu que comecei O enfermeiro fica assustado com o que digo Você é o quê? A gente estava apenas correndo E a Amy começou a ir na frente Então eu corri para alcançá-la O enfermeiro olha para o Tessa Reza por paciência A um deus ou o outro E voltar a olhar para nós Então vocês dois são estúpidos Seus estúpidos É um alívio eu acho Mas qual é Ressal? Eu tenho que me assegurar Que seu coração não exploda Ou que coisa do tipo aconteça Eu obedeço e sigo a satisfação de onde teremos certeza que eu de fato não vou cair e morrer Como se sente? Não sei, nada mal Cansado, mas eu acho que é por causa do exercício mesmo É melhor que fique aqui para algumas horas E descanse Então veremos como se sente depois Eu não vou contestar Então eu deito na cama da enfermaria Amy devastada entra na sala depois de ouvir os sermões do enfermeiro Eu não pude ouvir o que ele disse por causa da porta fechada Mas tenho certeza que não foi nada bom Olha, eu peço mil desculpas Eu devia ter não tomado mais cuidado Ei, você não sabia Não foi culpa sua Ela aparenta completamente desanimada e arrependida Qualquer coisa que eu a diga Não irá animá-la muito Quero fazer as pazes com você Ela pensa em algo por um momento E mostra-se decisivo contra o seu pensamento Então hoje você vem almoçar comigo Arrumarei algo para você, ok? Algo bem gostoso Eu só tenho um... Que isso, não precisa Mas então me calei e concordei ao ver seu rosto Beleza A gente se encontra na cobertura A gente? Aham, o tempo hoje está agradável Então a cobertura parece um ótimo lugar para almoçar, sabe? Sei Você vai, né? Senão eu iria tirar a minha chance de fazer as pazes com você, certo? Será que não? Eu iria tirar essa chance? Perfeito, vejo lá Eu fico em um estado entre acordado e dormindo Sentindo-me completamente exausto Não só meu corpo, mas eu me sinto paralisado por inteiro Além dos meus sentidos Engulo com dificuldade e tento ficar o mais parado possível Algo que no momento não é tão difícil de me conseguir O enfermeiro está distraído do outro lado das cortinas Que ele colocou pela minha privacidade Consigo ver sua sombra me movendo pela luz do sol Ele abriu a janela dos escritórios Estava ventando lá fora As branques e claras cortinas balançam com a brisa E um movimento lento e pesado como ondas Os raios de luz passam por elas lentamente Sendo facilmente absorvidos pelo tecido Eu fecho meus olhos O vento e meu rosto tem a sensação de do leve tecido que acompanha as cortinas Eu ouço o som do meu coração pulsando por um momento Quase cobrando o som do enfermeiro Digitando até mesmo da minha respiração Está estável Droga, nem uma semana E já estou assim novamente Realmente estraguei desta vez Devia ter feito algo melhor Em vez de fingir que sou o grande atleta na frente de um É porque eu tentei parecer tão valente Dizendo que a agitação do coração não foi algo tão ruim Mesmo estando óbvio que foi Foi apeso por impulso Para deixar passar para guardar para mim Eu não queria que isso acontecesse Eu não queria que M o visse Idiota, 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 idiota Preciso tomar mais cuidado Ou acabar indo ao hospital de novo ou pior Cemitério, né? Esse é o meu último pensamento Antes de eu deixar o cansa tomar conta de mim Eu dormi sempre Quanto tempo? Que horas são? Sinto-me um pouco tonto e pisco os olhos Compulsivamente Abrindo a contínua perto de minhas pálpebras Diante dos raios solanos Que passo pela janela A textura não mais se parece com a brise Como antes O enfermeiro deixa de prestar atenção em seu trabalho Sentando-se exatamente onde estava antes Como se sente? Não sei ao certo Então eu não respondo Sinto-me um pouco lógico Ter dormido em um momento tão aleatório Espero que eu não esteja parecendo estranho Que horas são? Eu pergunto para ele me orientar novamente O enfermeiro olha o seu relógio de pulso antes de responder A coisa pode estar acontecendo em câmera lenta 10 e 15 Eu tento pensar por um momento o que isso significa Mas eu não tenho muita certeza Você não respondeu minha pergunta em sol Ah, estou bem Desce da cama então E veremos como você está Mas vá Eu falo certamente isso Até balançar todo o meu voo Mover rapidamente O enfermeiro me ajuda segurando meu braço e suspira Com calma Eu ia dizer Eu ia dizer Sentindo-se e verificar É Verificar Verificarei sua pressão para termos certeza Minhas boas intenções realmente duraram um pouco Bom tempo Eu me calo envergonhado comigo mesmo Enquanto o enfermeiro uso algum aparelho antigo em meu braço Depois de alguns minutos ele tira o aparelho nem satisfeito e nem triste Você está bem? Parou a tontura? Sim Ótimo E como está psicologicamente? Você não soube julgar bem a situação na pista em sol Eu engulo a resposta que daria Exatamente com o que estava pensando comigo mesmo Porém Ouvir isso vindo de outra pessoa me faz querer contestar O que ele está a dizer não é agradável de se ouvir Não significa estar errado Não senhor Ele acenda mantendo uma expressão neutra no rosto Seria fácil ficar bravo com ele assim que ele tivesse Eu te disse ou coisa assim Mas ele não o disse Eu estou aqui para te ajudar com a sua saúde Mas quem realmente precisa se preocupar com isso é você Quem sabe esse ocorre sirva como lição Aqui um recado para o seu professor Para evitar a confusão Eu pego a folha de papel que ele me dá Então eu saio Sem ter muito o que dizer Ao menos que ele dizer algo Fica longe de problemas Você está me ouvindo? Hoje foi apenas um susto Mas amanhã nunca se sabe Eu estou te ouvindo Há um caminho que corta diretamente ao prédio da escola Mas não estou afim de tentar descobrir E me perder Então sai pelo caminho que sei que funciona Paro por um momento nessa escada Do prédio auxiliar pensando em Ou passar pelo meu quarto Para pegar meus livros Ou ir direto à aula São o ar de meus olhos Então eu vou aos dormitórios Os corredores estão tão quietos quanto ao pátio O que faz sentido Já que todos estão nas salas Eu bato levemente na porta do 3-3 Empurro a porta Quando o motor me chama do outro lado Desculpe pelo atraso Quinze paralelos viram a mim Bom dia Nakai Muto parece confuso pelo fato de eu ter chegado atrasado Como se eu houvesse o interrompido algo do tipo Julgando pelo modo como as aulas dele são Esse deve ser o caso Eu entrego ele à anotação que Vermelho deu a mim Muto recebeu e lê rapidamente Ele levanta o seu bracelho e me olha como a cárcere Mas diz nada, apenas acendo com a cabeça Eu encolho meus ombros e ele me manda sentar Então eu faço A aula anda vagarosamente Estou pensando em entrar no ritmo da escola Ah, aí aqui já entrou Naquela rota que eu vou Vou depois para almoçar com a Ima e com a Rin Então é isso que eu vou pular Ah, deixa eu procurar aqui Só voltar aqui Opa, calma Ei, oi, chegou na hora Estou com um super almoço e esse hoje Como eu permiti, vamos subir Bom pessoal, está aqui Eu parei no mesmo ponto Da rota da Lili Então eu vou salvar separado aqui Criando o save Tá, beleza Bom, está aí Escolhendo a opção Que leva para a rota da Imi Vamos ver se eu vou dar conta de fazer as duas rotas Mas eu espero que vocês tenham gostado Dessa parte aqui Para quem quer que eu vá para a Imi Eu estou curioso para ver O que vai dar Bom, se vocês gostaram Clique em gostei Se gostaram para caramba Favorite E compartilhe nas redes sociais Para quem não é inscrito Se inscreva no meu canal Para ver A continuação do canal Shoujo e de outros jogos Deixe seus comentários O que vocês acharam E me segue nas redes sociais Tá certo? Então pessoal Fica com Deus E abração Fui Fui